Vai tentar um lançamento lá pra dentro da área pro Gilberto, ajeitou de cabeça, Fábio! Defesaça do goleiro do Cruzeiro! Veja como o Gilberto joga no contrapé do goleiro, né, no canto esquerdo. O Fábio teve que esticar-se inteiro pra botar a bola pra frente. Disputado, né? Disputado, Milton. E o Cruzeiro comendo de bola até aqui. A gente percebe que é um time ansioso, que tem ainda, sente a ausência desse que a gente mostrou há pouco. O Montilho é uma equipe que tá ali focada em sempre usar o Montilho como o seu armador. E agora com o Roger ali, ainda não tá condicionado a fazer a bola passar por ali. Olha o levantamento do Guerreiro! Gol do Cruzeiro! Faria! No cruzamento da esquerda, dava a impressão que não daria espaço ali pro cruzamento. Mas o Diego Renan descolou o espaço. E na primeira trave, antecipando o seu zagueiro, de cabeça, Faria botou pra dentro do gol. Na marca de 19 minutos, festa em azul e branco aqui em Sete Lagoas. Faria! 1 a 0 pro Cruzeiro! No cruzamento da esquerda, Faria chegou bem. Olha a festa da galera aqui na Arena do Jacaré. Wagner Vilaron! A disputa contra o rebaixamento, tira lá de trás o Léo. Sobe Elton, recupera para o Inter. Aí o Tinga, busca a jogada pelo meio. De calcanhar, Gilberto, lindo lance pro Tinga, foi pra dentro da área, batida pra fora! Uma tabelinha espetacular agora! E o Gilberto de calcanhar deixou o Tinga na cara do gol. E ele finalizou, mas acabou errando o alvo e botando pra fora. Olha de novo o lance, ó como chegou bem o Tinga, chegou inteiro, buscou ali o cantinho, mas acabou errando o alvo. É a segunda grande chance do Inter. Sinalizando, vem cruzamento pra entrada da área, ajeitou o Gilberto com o peito, chegou o Tinga, dominou, ela vai pra fora! Bola desviou no jogador do Cruzeiro e foi pra fora! De novo o Gilberto bem, hein? Jogando de pivó com o peito, ele ajeita o Tinga na chegada do goleiro do Cruzeiro. Ele dá um tapinha na bola, a bola passa tocando a perna do Fábio e sai pererecando ali juntinho da trave. Mas de novo, a boa dobradinha ali, de novo aparecendo bem o Tinga. Olha o Oscar levantando a segunda trave, Gilberto Fábio! Outra vez aparece bem o goleiro do Cruzeiro, Gilberto tava esperando na segunda trave. Repare aí nesta imagem por trás do gol. Tava esperando pra cutucar de cabeça o... Ganhou, tocou no Farias dentro da área, devolveu, valeu, eleito o Paulista, defendeu o Muriel! O Wellington Paulista chegou de frente, outra grande jogada ali do Farias, hein? Veja só, a boa jogada que começa lá na direita com o próprio Wellington Paulista. A passagem do Farias, o Wellington Paulista pegou de direita e o Muriel, né? Fazendo uma defesa muito difícil. Essa câmera dentro do gol vai deixar ainda mais claro, bola difícil pro goleiro Muriel. Verdade do Oscar, ele só tem o Gilberto pelo meio, a zaga do Cruzeiro meio desarrumada. Chegou o Oscar, fez a finta, abriu espaço, a batida, defendeu o Fábio! Uma paulada do Oscar, um tiro cruzado, o Fábio fez a defesa dentro. Joga com o Bolatti, Bolatti de novo do D'Alessandro, ganho de bola, veio pra entrada da área, pro Tinga, dominou, tentou o tiro direito, a bola passa muito perto e vai embora! Outro tiro do Tinga, a bola passou muito perto, foi pra fora. Veja de novo o lance, Leandro Guerreiro encostou, olha onde passa essa bola. E ela dá uma assustada, porque tem uma outra bola ali junto da trave, né? Uma bate na outra, as duas saem pererecando. E com esta finalização, o Internacional passa à frente já do... Roger na cobrança. Bola alta ali no meio, olha o toque do Farias! Ai, do gol! O Muriel dá um soco na bola, o Gil já pegou uma falta ali. Farias cabeceou pro chão e quando o Wellington Paulista foi pra disputa de bola, o Bandeirinha do lado de cá, o assistente número um, que é o Vicente Romano Neto, pegou um impedimento. Aí, ó, o Wellington Paulista vai nessa bola, um puxando o outro, né? Ele e o Bolívar se agarrando ali, mas o Wellington Paulista estava à frente do zagueiro. E aí, vale a primeira infração, que é o impedimento. A ação do Diego Renan, lançamento do Roger, a bola é boa, Inter meio desarromado, Cruzeiro tenta chegar, o Wellington Paulista dominou, não... O Elton já tem amarelo, o Elton já tem amarelo, vai ser expulso de campo. Aliás, só ele levou o amarelo até agora, né? Aos 25 do primeiro tempo, e agora, aos 7 do segundo, pra evitar o chapéu, ele bota a mão na bola. Wagner Villarão. E não tem nem o que contestar, percebe que o Elton abre o braço esquerdo ali, ocupando um espaço que não devia, não tem nem o que discutir, meu, tem um cartão bem aplicado. Pode até bater, preferiu rolar por dentro, o Oscar dominou, Gilberto passou, olha a bola pro Tinga, dentro da área, bateu cruzado, olha o Ney, na treve! A bola explodiu no travessão, o Internacional insiste, D'Alessandro, Tocou ali pro Ney, D'Alessandro, lança pro meio da área, chegou dividindo por ali o Fabrício, rasga o Fabrício do Cruzeiro. Paraná. Marquinhos Paraná pro Vitor. Roger de novo por dentro, de primeira, lindo, lance Marquinhos Paraná, foi pra dentro da área, bateu direto, a bola vai chegando, Faria! Pra fora, pra fora, que chance teve o Cruzeiro. Faria chegou livre, gol aberto, olha a jogada do Marquinhos Paraná. Faria vai chegar livre aqui na segunda trave, ele pega de chapa, pegou mais de canela do que de chapa. Ele foi pro gol, mas a bola foi pra fora, como diria o outro, esta, nem Wagner Vilaron nos seus piores momentos. Aqui pelo lado esquerdo, Fabrício lançando ali pro D'Alessandro, ele fica preso na marcação, ganha o lance, fez a finta, tocou pro Andrezinho, cabe o tiro, vem a batida, Fábio! Põe pra escanteio e dá uma bronca geral ali o goleiro do Cruzeiro. Outra boa chegada do Inter com o Andrezinho, você tá revendo aí, ó. Que pancada, hein? Boa defesa do goleiro. Deixa o Internacional em décimo lugar a quatro pontos do Botafogo, que é o primeiro na zona de classificação pra Libertadores. E olha a chegada do Cruzeiro, Diego Renan, rolou por dentro, o Wellington Paulista foi travado, o Diego! Gol! Não valeu, não valeu, não valeu. Era o Ortigosa, na verdade, lá pela esquerda. E o Bandeira está pegando o impedimento do Ortigosa no segundo momento da jogada ali. Depois da finalização do Wellington Paulista, o Ortigosa deve ter ficado avançado lá pela esquerda. E o Bandeira, Vicente Romano Neto, marcou o impedimento. Veja aí, até aí tudo legal. O toque do Ortigosa, saiu o Wellington Paulista, foi travado. É, impedimento só se foi na primeira parte da jogada ainda. Quando a bola foi lançada pro... Pro Ortigosa, né? Então vamos tentar recuperar, pessoal do nosso caminhão, tentar recuperar o lance antes, no lançamento pro Ortigosa, né? Porque na sequência do lance ali não tinha nada, né, Vila Ronda? A sensação que eu tive, Milton, é que o Bandeira observou que no momento que o Wellington Paulista toca na bola, o Muriel, goleiro do Inter, já havia passado da linha do Ortigosa.